Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Nesta terça foi lançado um programa de apoio às vítimas de violência. O Recomeçar deve oferecer assistência social a essas pessoas. A ideia é atender tanto as vítimas quanto os familiares. O objetivo do projeto é exatamente esse. É que na hora que o promotor ofereça a denúncia, ele tenha dentro do nosso portal um aplicativo que vai fazer com que ele pegue os dados objetivos, os dados concretos dessa vítima e encaminhe para esse projeto para que com essa parceria com o governo do estado nós tenhamos condição de acompanhar essa vítima desses crimes, que não são só os crimes de violência doméstica, mas são os crimes sexuais, são os crimes contra o patrimônio, roubo, esses crimes de violência que nós temos tido. O programa é resultado de um acordo de cooperação técnica entre a Procuradoria-Geral de Justiça e o governo do estado. Isso é mais um programa importante que o Ministério Público está colocando a serviço das pessoas vitimadas por essa violência toda aí e também das suas famílias. E o nosso Fundo de Promoção Social se associa ao Ministério Público, trazendo a estrutura que nós temos de pessoal especializado nessa área para que o Ministério Público possa então oferecer mais esse tipo de serviço. As pessoas atendidas serão encaminhadas pelo promotor de justiça do caso quando achar necessário a inserção da vítima no programa. Os atendimentos serão realizados aqui neste anexo do Ministério Público do Amazonas, na Avenida André Araújo. Nós vamos fazer com o assistente social, com o psicólogo, com o pedagogo, todo o acompanhamento dessa vítima ao longo do processo e também fazer com que os familiares dessas pessoas tenham consciência de estimularem elas a fazer esse acompanhamento, até para que elas possam, dentro de um breve espaço de tempo, conseguir apagar, se não todas, pelo menos as grandes marcas desse ocorrido. O local conta com três salas e uma ludoteca. As vítimas vão ter assistência de pedagogos, psicólogos e assistentes sociais. A Associação dos Pescadores criou a primeira régua para pescar tucunaré regulada pelo Inmetro e pelo IPEM. A ideia é fortalecer ainda mais a pesca esportiva aqui no Amazonas. A Associação dos Pescadores Esportivos do Amazonas aproveita essa conexão com a natureza e mostra habilidade, o que já foi hobby e se transformou em coisa séria, com representantes fortes em competições do estado. O Emerson mora aqui do lado e pesca quase todos os dias nesse lago. Ele é um dos fundadores da PEM. A gente decidiu lançar, primeiramente, a nossa associação, certo? Que hoje são 34 pescadores que se reuniram, que acreditaram no nosso trabalho. O segundo passo foi criar uma régua de medição para a pesca dos tucunarés. Essa aqui, ó. Ela é a primeira do Brasil a ser aprovada pelo Inmetro e o IPEM. Isso vai gerar uma maior confiabilidade nos peixes, nas medições que eles estão feitos para participar de padrões a nível internacional, certo? Vai valer para todo o Brasil a régua, mas ele pode usar como parâmetro até mesmo porque é uma régua que tem a sua calibração devidamente certificada. É um instrumento que está efetivamente dando o padrão conforme deve existir. Além de estar um passo à frente com a diversidade de peixes nos rios da Amazônia, os pescadores da região agora têm outro diferencial com a régua. O objetivo é ajudar na medição em competições estaduais, além de dar mais credibilidade no sistema de ranking recorde. A régua tem 1,10m de altura e 20cm de largura. Já foi usada em competições. E o recorde mundial de altura e peso de tucunaré é de 72cm e 9kg. A gente até brinca, porque o pescador tem a fama de ser mentiroso, né? E isso aí acaba ajudando, a régua acaba ajudando a tirar essa nossa fama. Durante a busca pelo tucunaré a gente até viu a régua, mas peixe que é bom. Na margem do lago, esperamos, esperamos e nada. Mas tudo bem, o importante é que são iniciativas como essa que ajudam não só a categoria nas competições, como também o controle da espécie e, claro, na preservação desse tipo de peixe. Confira agora os ESAQs de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso direto da redação com a repórter Catiúcia Silveira. Boa noite, Marcela. A revitalização do Terminal 1, localizado na Avenida Constantino Nery, ainda está sem data para começar, segundo informações da Superintendência Municipal do Transporte Urbano. No mês passado, um trecho da primeira etapa do T1 foi interditado pelo órgão sem aviso prévio por apresentar riscos à segurança dos usuários e comerciantes. Na segunda passada, o órgão anunciou que uma avaliação está sendo feita para estudar a possibilidade de desativar definitivamente o espaço. O posto de combustível de onados situado na Avenida Castelo Branco, no bairro Cachoeirinha, foi interditado na manhã de hoje, após que eles reclamarem que o mesmo estava abastecendo veículos com gasolina adulterada com atos. Ao menos 15 pessoas foram desjudicadas. O posto foi multado, mas o valor da multa não foi divulgado. Essas e outras notícias você confere na edição impressa do seu jornal Amazonas em tempo desta quarta-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música